Eu já fui moradora de rua e eu estou desempregada, eu não tenho roupa quase, não tenho sapatos. A Ednalva foi uma das milhares de beneficiadas pela campanha do agasalho 2017 de Itapevi, realizada pelo Acolher, Fundo Social de Solidariedade. A campanha terminou no último sábado. Ela foi um sucesso e quase dobrou a meta de agasalhos recolhidos. Foram 96 mil peças de roupa coletadas. Ao todo, 92 mil agasalhos foram distribuídos. Quem participou da campanha exerceu sua cidadania e ajudou quem mais precisa. Itapevi agradece. Muita gente precisando de roupa, sapato e também um pouco de carinho, né?